Não, porque se sua linguagem faz assim, a minha linguagem, vou aprender a programar porque dá muito dinheiro. Vamos montar uma startup usando esse framework do Google, se eu usar esse framework do Facebook, usando esse framework, por que em Haskell, por que em Java, PHP, ah, porque orientação, ah, mas se a gente contratar um cientista de dados, depois que a gente fizer, a gente escreve os testes, ah, se fizer com atenção direitinho, vai dizer que precisa testar, o Uncle Bobby, o Luciano Ramalho, o Linus Torvaldo, o Richard Stallman falou, software livre é coisa de vagabundo, ah, se funcionou, pra que se preocupar com a experiência do usuário, o Scrum, o XP, o Linus, porque, cara, seguindo o modelo cascata sempre funciona, ah, é tudo culpa do QA mesmo.